E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bio Explica e do canal Chamo Físico. No vídeo de hoje de Dica Enem, nós vamos falar sobre interferência, assunto bom para você revisar. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica. A interferência está associada à superposição de duas ou mais ondas da mesma natureza. Traduzindo, a interferência é um fenômeno que acontece quando duas ondas se encontram. Só que essas duas ondas têm que ser da mesma natureza. Ou seja, quando você for analisar a interferência, analise a interferência de onda na corda com onda na corda, de onda na água com onda na água, de som com som, de luz com luz. É assim que a gente faz a análise de interferência. Vamos começar com a situação de cordas, veja bem. Imagine que eu tenho uma corda, numa extremidade dela eu vou produzir um pulso em formato de crista, na outra um pulso em formato de crista. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, uma hora eles se encontram. Você sabe que quando a onda se propaga, cada ponto da corda é jogado para cima e para baixo, é uma onda transversal. Bom, se cada ponto da corda é jogado para cima e para baixo, quando eles se encontram, o ponto de encontro será jogado muito para cima. Vai ter então um somatório de amplitudes. E momentaneamente então a minha amplitude vai se tornar maior. Veja bem. Nós temos aqui então no momento de encontro, um somatório de amplitudes. E a onda aparenta uma amplitude maior. Só que isso é momentâneo, porque as ondas são independentes. Passado esse momento, a onda que estava vindo para a direita, continua indo para a direita. A onda que estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Ou seja, uma simplesmente passa pela outra, mas com um somatório de amplitudes. Quando acontece somatório de amplitudes, a gente dá o nome a essa interferência de interferência construtiva. A interferência construtiva acontece todas as vezes que eu tenho crista com crista ou vale com vale. Eu não preciso fazer o desenho aqui, é razoavelmente óbvio que você entenda que se as duas viessem de cabeça para baixo, quando elas se encontrassem, iriam somar muito para baixo. Mas iriam somar interferência construtiva. Mas existe uma outra possibilidade. Nessa situação agora, nós temos uma crista e um vale. Uma crista e um vale, um se propagando para a direita, o outro para a esquerda, uma hora eles se encontram. Sabemos que a crista quer jogar cada ponto para cima e para baixo. Já o vale quer jogar para baixo e para cima. Ou seja, se um quer jogar para cima e o outro quer jogar para baixo, no momento de encontro deles, se eles tiverem a mesma amplitude, eles vão se subtrair. E momentaneamente a corda ficaria na horizontal. Observe que a corda fica na horizontal, mas os dois pulsos estão ali. Tanto é que eu represento pontilhado. Passado esse momento de encontro, cada um segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Quem estava indo para a direita, continua indo para a direita. Quem estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Como houve uma subtração de amplitudes, a gente dá o nome a essa interferência de interferência destrutiva. Uma subtração de amplitudes. Esse mesmo mecanismo que nós acabamos de analisar aqui, pode aparecer para outras ondas. Por exemplo, no caso da luz, eu posso sim ter interferência para a luz. Existe inclusive um famoso experimento chamado experimento de Yang. Esse experimento, ele comprova o caráter ondulatório da luz, né? E aí eu consigo, por exemplo, regiões em que a luz fica muito intensa, são as regiões de interferência construtiva. Regiões que a luz fica muito fraquinha, praticamente escuro, são as regiões de interferência destrutiva. Eu também posso ter interferência para o som. Regiões em que o som vai ficar mais intenso, regiões em que o som vai ficar mais fraco. Regiões de interferência construtiva e destrutiva. Assim como eu posso ter interferência para ondas na água. Eu posso ter pontos em que as ondas na água se movimentam muito e pontos na água em que a água fica praticamente parada. Então essa é a análise de interferência que a gente faz. Vale lembrar, nós conversamos sobre isso lá no vídeo de ressonância, interferência entre sinais eletromagnéticos só acontecem se eles tiverem a mesma frequência. Por exemplo, um sinal de rádio só vai dar pau com outro sinal de rádio, interferência, se eles tiverem a mesma frequência. Porque lembre-se, no aparelho rádio nós temos a antena, e a antena é um seletor de sinal. A antena, por ressonância, acaba sintonizando ou um ou outro. Então se eles tiverem frequências diferentes, não tem problema algum, né? Ou você vai ler um ou você vai ler o outro, não há interferência. Mas se eles tiverem a mesma frequência, você acaba lendo os dois. Se você quer saber mais sobre interferência, eu tenho uma aula completa lá na plataforma Bio Explica. Aproveite também para conhecer o meu canal no YouTube, lá você também encontra vídeos de interferência. youtube.com barra chamofísico. E me siga também nas redes sociais, no arroba chamofísico. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.